Você fica agora com mais uma imagem do dia. Duas arraias foram flagradas na Praia da Reserva, na zona oeste do Rio. Apesar da chuva que atingiu a cidade na noite de ontem, o mar tinha um belo tom de verde de manhã, o que facilitou a visão do fundo do mar. O Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA, informou que as arraias não oferecem risco aos banhistas, porque só atacam sob ameaça.